Olá, minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? Amores, que Deus abençoe que vocês estejam tudo bem, que a felicidade habita no lar e na vida de vocês e que vocês não deixem de dar o seu joinha, inscrever no meu canal, eu vou ficar muito grata com vocês. Então, hoje eu vou fazer uma geleia de manga. Aqui está as mangas, limões e o açúcar. Bora, bora lá, processo. Primeira coisa que eu vou fazer é descascar essas mangas, que já está lavada. E a Cecília está aí querendo manga, gostando do cheiro, brincando com a Tatá, né Cecília? Bora, bora lá, fala beijo para os amores. Amores, olha para isso, essa manga está uma delícia, docinha, suculenta. Olha que coisa mais linda, olha as cascas delas, elas estão perfeitas. Olha que linda, comprei no Lucas, mas está muito boa essas mangas. O limãozinho até que rendeu. Esses limão não dá caldo. Eu já peguei eles, já coloquei aqui para ferver, para mim tomar água depois. Agora aqui vai demorar um processo longo, uma hora. Eu vou fazendo assim, se tiver alguns fiapos, depois eu passo o garfo, mas eu não bato a manga e couro, não. Se passar alguns fiapos, é fibra. É para consumir mesmo, né, amores? Isso é uma delícia com pão, com queijo, com bolacha. Amores, está pronta a minha geleia. Espero que vocês gostem, espero que vocês façam. Beijo, beijo. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Ela agarrou um pouquinho aqui no fundo, mas não dá nada, né? Tchau. 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 Essa geleia está deliciosa. Tchau. Tchau. Tchau.